Olá pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Quero Ganhar Dividendos. Hoje, domingo, 11 de julho de 2021, vamos falar sobre as melhores ações para julho de 2021, foco em dividendos, matéria do portal Money Times. Aqui no nosso canal Quero Ganhar Dividendos, nosso objetivo é deixá-los sempre atualizados quanto ao pagamento de proventos pelas empresas listadas na Bolsa. Se você se interessa pelo tema, já deixe seu like, é muito importante para o canal. Também se inscrevam, ativem o sininho para sempre serem notificados de novos conteúdos e nos acompanhem também no Instagram, no Twitter, nos mandem mensagens no Já falamos, nosso vídeo é baseado em matéria do portal Money Times, fonte devidamente citada aqui em nosso vídeo e tem aí por título Dividendos, analistas elegem as ações favoritas para julho de 2021. Para o mês de julho de 2021, analistas de 19 instituições escolheram as principais ações considerando a distribuição de proventos. Para esse mês, a Vale, ticker Vale 3, figurou como a ação preferida nas carteiras recomendadas com foco em dividendos de bancos e corretoras, com 10 indicações. A mineradora figura na carteira do Santander, com o banco enxergando um bom posicionamento para aproveitamento da manutenção da crescente demanda por minério de ferro. Salienta que a Vale surpreendeu o mercado ao anunciar em junho a distribuição de R$ 2,18 por ação em dividendos. Esse fato, segundo o Santander, é um indicativo de uma maior confiança da empresa em suas operações e menor incerteza sobre os negócios em que atua. A mineradora também garantiu presença na carteira do Safra para julho. A instituição financeira destacou o baixo endividamento da companhia como um fato gerador para um forte fluxo de caixa, com consequentes bons pagamentos de dividendos. No segmento de telecomunicações, temos a presença no segundo lugar da Vivo Telefônica, Vivity 3, que recebeu nove indicações, garantindo o segundo lugar entre as empresas pagadoras de dividendos para julho. A empresa também figura nas carteiras como Safra e Santander. Segundo o Safra, a Vivo se destaca na maior geração de fluxo de caixa livre do setor de telecomunicações, fruto de uma combinação de alta lucratividade e menos investimentos. O banco enxerga um bom ponto de entrada na ação e acredita que a operação vai se beneficiar da consolidação do setor de telefonia móvel. Completando o pódio, em terceiro lugar, empatadas duas excelentes pagadoras de proventos, a BB Seguridade, ticker BBSE3, e a Taesa, representada aqui por sua unit, TAE11. Em julho, BB Seguridade foi a mais indicada e mantém sua atração por conta de um perfil defensivo e previsível. Já a Taesa, um dos destaques do setor elétrico, pelo bom histórico de distribuição de proventos, figurou na carteira, por exemplo, da XP Investimentos, pois a corretora vê na empresa conforto para manutenção do pagamento de 100% de seus lucros em 2021. O levantamento considerou carteiras de dividendos divulgados por 19 instituições, que totalizaram 47 ações e 130 recomendações. Integraram o levantamento do Money Times, a Ágora, Ativa Investimentos, BTG Pactual, Easy Invest, Eleven Elite Investimentos, Empiricus, Genial Investimentos, Guide Investimentos, Inversa, Mirai Asset, MyCap, Nova Futura, Planer, Safra, Santander, Terra Investimentos, XP e Warren. E aqui, as melhores ações, as ações favoritas para julho de 2021 focam em dividendos. Em primeiro lugar, a Vale no setor de mineração com 10 indicações. Em segundo lugar, setor de telecomunicações a vivo com 9 indicações. E em terceiro lugar, empatadas BB Seguridade e Taesa, ambas com 8 indicações. Aí está as três primeiras colocadas no levantamento do Money Times, cuja fonte está devidamente citada aqui e onde podem ser consultadas as demais indicadas. Mas aqui está o trio campeão, empresas que sempre estão figurando entre as melhores pagadoras nos levantamentos do portal Money Times. E onde eu posso saber mais sobre pagamentos de proventos? Com certeza nos acompanhando aqui no YouTube, em nosso canal Quero Ganhar Dividendos, sempre com vídeos atualizados e detalhados para vocês. Também nosso Twitter, Instagram e grupo do Telegram, locais onde a informação chega ainda mais rápido. E para participar do grupo do Telegram é muito fácil, é só acessar o link existente na descrição do vídeo. E para consultas em geral, Dividendo BR, Meus Dividendos, Status Invest e Fundamentos. Lembrando sempre que o vídeo não é recomendação de compra ou de venda das empresas aqui citadas. Se você nos acompanha até aqui, nosso muito obrigado por prestigiar em nosso trabalho. E já deixe seu like. É um gesto simples, mas que ajuda bastante o crescimento do canal e nos estimula a produção de novos vídeos para vocês. Também se inscrevam, ativem o sininho para sempre serem notificados de novos conteúdos. E nos acompanhem e interajam conosco nas redes sociais. Compartilhem o vídeo com seu amigo, parente, investidor que gosta de receber proventos. E não esqueçam os comentários e sugestões. Todos serão lidos e respondidos com o maior prazer. Tenham todos uma excelente noite de domingo. Uma semana abençoada a todos. Se cuidem. Grande abraço. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus.